A natureza, animais, né? Principalmente gato. Nossa, tem muito filme que tem gato no Dibli. Não só no Totoro. Eu revi aqueles Sussurros do Coração. Que a menina segue um gato também. E tem o reino dos gatos. Parece o mesmo gato lá. Não reclamo, não reclamo. Manda mais que tá bom. É um gato só maravilhoso. Só não deixa minhas cachorras ouvirem isso. Tem alguém com cachorro? Agora, tentando lembrar. Tem porco? Não tô lembrando. Se alguém lembrar. Nossa, é verdade. Nossa. Olha aí, isso é cachorro do Bia, olha. Caramba, gente. Tem o Kikim, pretinha, que é gato. Tem o porco. Ah, é verdade. Inclusive, o porco nosso é maravilhoso. É. Tem seres inexistentes, seres imaginários. E não tem cachorro. Caraca. Triste. Cachorro feria, gente, do Dibli. Não, deve ter, não é possível. Não, provavelmente deve ter. Provavelmente deve ter. Não, calma. Vou até jogar aqui. Calma aí, calma aí. É, desafio agora. Ah, não, tem sim, tem sim. Tem, tem o personagem do cachorrinho. É o do, como que é o nome dele? Tem o do Castelo Animado aqui, que eu achei. É o cachorrinho do Castelo Animado. Mas peraí, tem louco aqui também. Eu vou compartilhar a minha tela aqui rapidinho. Aqui, cadê? Onde é que eu coloquei? Aqui, ó. Tem ele. Sim. Sim. Nossa, eu lembrava dele. Gente, ele é de qual... Nossa, ele é de qual, Nini? Eu acho que ele é o Castelo Animado. Eu acho. Tem o Castelo Animado? Eu acho. Mas é ele, ó lá. Não tem mais. A cota, a gente tem um cachorro nos 30 anos do dia. A cota, né? Um cachorro pra cem gatos. Exato. Coelho, sei lá. Coelho... É aquele do... Que nem aqui no... Cadê, cadê, cadê? O bichinho branquinho aqui, ele pode ser considerado um coelho? Ah, ele é totorinho também, né? Ele é um totorinho. Mas eles chamam os bichinhos, no início, aquelas poeirinhas de coelhinho de poeiro. Então... Eu acho que é isso, né? Mas não sei se entra, né? Eu não sei se entra, mas é... Até lembrava que o nome do cachorro é Rin, do Castelo Animado. Pronto, temos um cachorro. Um cachorro. Um único. Um único cachorro. Ah, a Nana falou que tem... É, Cachorrinhos é o filme do Reino dos Gatos, tocando instrumento. Ah, a Dog Band. Nossa, eu não lembro disso. Caramba, gente, eu não lembro disso. Ah, só por alguns segundos. Aqui, ó. O mais próximo do cão são os lobos. Verdade, né? É, tem o lobo principal, né? Até o grandão lá, é verdade. Sim, eu entendi. Representantes. Se a gente forçar um pouquinho aí, Darwin, eu acho que encaixa. Ai, meu Deus do céu. É próximo o suficiente. É próximo o suficiente. Ai, que incrível. Ai, ai, ai. Nossa, mas é verdade. Engraçado que aparece assim, é o Face Green Smiling. Eu tenho que imaginar o Face Green Smiling. O que é o Face Green Smiling? Peraí, deixa eu olhar no YouTube aqui. Ah, no YouTube. É que só aparecem os ícones no YouTube, né? Que é só... É um... É uma face verde rindo. É legal, é isso? Ele estimula a nossa criatividade, gente. É isso, imaginação. Esse blue smiling também, mesma coisa. Ai, que engraçado. Enfim, né? Mas é, as cotas de outros animais foi preenchida. Só que os lobinhos, gente. Não tem outros. Ah, esse pacotinho eram as sementinhas, né? Sim, as sementinhas que elas plantam. Nossa, eu olhei agora e fiquei pensando. Nossa, ele tinha entregado um bentô pra elas e eu não lembrava. Uma mamonha. Uma mamonha. Uma mamonha. Uma mamonha do Totoro. Se Totoro fosse no Brasil, Totoro entregaria a mamonha. Uma mamonha. Ai, gente, cadê essa montagem? Cadê o pessoal do Foto a Campo? Ah, mas parece, né? Na folhinha, assim. Parece. Já dá pra fazer a... A propaganda, né? Do carro da pamonha. Vai ter o Totoro, assim. Pamonha, pamonha, pamonha. Totoro, os pamonhas. Nossa. É, tem o Doraia aqui do Doraemon. Agora tem o Pamonha do Totoro. Tá vendo? Não. Ai, que engraçado. Ai, 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 ai. Só coisas fofinhas. É, o que mais tinha de... Sei lá, que vocês lembram que... Quem quiser comentar aqui também. Alguma coisa que... Os pamonhas fresquinhas pra vocês. Pamonha tá pior aqui, né? Tá pior aqui, é. Pode ser também, pode ser também. Seria bom, hein? Sim. Ai, meu Deus. Se vocês lembrarem de alguma coisa do filme, a gente também pode comentar, que a gente pode ir falando aqui também. Verdade. Tem tanta coisa pra... Ó, eu acho que a gente já tá 15 minutos de dar 9 horas, a gente podia até falar sobre teorias, assim. Eu particularmente gosto. A gente tem que falar isso aí, porque eu acho que vai render. Eu lembrei, né, que o nome delas, né? Que é Mei e Satsuki. Satsuki tem muito sentido, mas pode ser também Mei 5, né? Mei 5, é maio. E a outra chama Mei, né? Que é maio. Mas aí eu não fiz nenhuma relação. Não sei o que acontece em maio. É o dia das crianças. Eu acho que não. É, peraí. É, enfim. Não sei. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa de maio. Tô já olhando aqui. Olha, em maio de 1494, Colombo desembarcou na Jamaica. Eu acho que não tem a ver com isso. Não, né, gente? Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Vamos lá, vamos lá. A camunha lá. Não, porque é assim, elas pegam o Nekobasa e elas atravessam voando a cidade. Elas navegam pelos bares até chegar lá. Eu achei uma observação, mas eu não tenho certeza, tá, gente? Mas, ó, diz que maio, no hemisfério norte, é primavera. Então, tipo, é um dos meses centrais da primavera. Então, não sei se tem alguma coisa a ver também com a questão da natureza, tudo. Eles tentaram entregar. Não sei. Eu tô forçando uma teoria, gente. Seria interessante. É que aí, no caso, né, se a gente for pelo Japão, eu diria que seria, talvez, viesse com abril, né? Porque geralmente abril é a época de Sakura. Mas, considerando que o Miyazaki dá sempre essa desviada, assim, daria pra, né, falar. Sim, ó. Kodomono é 5 de maio, 5 de 5. Ah, é? Olha, eu não sabia. Verdade. Aí, ó, a relação aí. Tá aí, encontramos a teoria. Encontramos a teoria. É, sei lá. E o Fudivar e o Colombo desembaram. Mas eu lembrei, no final, a May, quer dizer, é que ela pega um milho, né? Ela pega um milho pra fazer a pamonha lá. Entrega pra mim ela ainda um milhão lá. Não é? Ainda tem isso que é muito forte também no filme. Eu vou ficar voltando, gente, que eu vou lembrando duas coisas. Mas, tipo, tem um, inclusive, eu nem lembrar. Eu revi hoje de novo o filme, pela milésia. E tem uma cena que ela pergunta se ela pode levar as comidas que eles estão plantando pra mãe dela, né, no hospital. E aí a senhorinha fala, tipo, pode porque essas comidas que fazem bem. Então, é mais uma coisa do Miyazaki que estão, tipo, falando, né, sobre a questão da natureza, curar a saúde direto. Acho isso bem legal. Não lembrava desses detalhes. Ah, interessante, né? Ok.